A ele, então lá que está o nosso homem, diretamente das ruas, aí está o nosso herói, fuzil, o herói do Brasil. Ô meu gato, hoje é dia da mentira e a pauta é qual a melhor mentira ou a maior mentira que você já caiu. Obviamente no dia da mentira a gente vem daqui a pouquinho falar com ele, onde só tem a verdade lá dentro, né? Segurança nova aqui do Chico, seu nome? Lucas. Ô Lucão, você é novo aqui? Gatinho. Para combater a criminalidade aqui do negócio, né? Exato. E para ser segurança precisa ter esse bigodão e pá, pegada Bruce Wayne, essas coisas. Isso, tem que ter aquela pegada mais solteiro. É disponível no mercado? Disponível. Para tudo? Para tudo, cara. Aí ô, Guilherme, ó, hoje é o seguinte, a pauta é dia da mentira, qual a melhor mentira ou a maior mentira que você já caiu? Cara, a maior mentira é que tipo assim, eu nunca acreditei em mentira, sabe? Mas a maior mentira que eu acreditei foi que, sei lá, quando eu chegasse dessa idade eu estaria rico, né? Ainda não tô. Não rolou, mas qual a sua idade? Não rolou, tô com 23 já. Não, é 32, é 32 anos pra ficar rico, é. É 32? Então, tô quase lá, né? Tem uns anos aí ainda pra correr atrás. Não, tem que ter boa sorte aí no seu novo trampo, viu? Obrigado mesmo, viu? Aqui já é veterano, né? Aqui já é veterano. Vou falar também, pra fazer o filme do Cazuza precisava engordar uns 12 quilos, hein, irmão? Meu Deus. Não, assim eu me quebro, mas eu tô treinando. Brasil, Brasil, mostra a sua cara. Caramba, eu não pago aqui dentro. A maior mentira que te contava, irmão, que você caiu. Eu não sou muito de cair mentira, não. Ah, não, você é um malandro. Aquela básica da minha mãe, né? A da mãe? Ela fala que eu sou lindo, é, ela fala que eu sou lindo e tal. Mas eu fiz que acredito e tá tudo certo. É mesmo, desde criança, né? No shopping, na volta a gente compra, né, filho? Isso, isso aí, isso é bom, hein? Mas obrigado, viu? Obrigado por render essa pauta que tá muito fraca a minha. Aqui uma moça aqui, ó. Aí, ó. Aí vai roubar, aí vai roubar, aí a culpa é do Derrite. Qual é o seu nome? Viviane. Viviane, por que você fica moscando com o celular aqui pra passar e roubar? Falando com a dentista, porque ela atrasou um pouquinho e pediu pra eu esperar. A dentista atrasou? Atrasou. Não é o Bruno Puglisi? Se fosse o Bruno Puglisi, te atendia na hora. Hoje é o dia da mentira, qual foi a maior mentira que você caiu? Como é que chama o dentista? Bruno Puglisi. É que é o Bruno Puglisi. Peraí, peraí, peraí. É Bruno Puglisi. É Bruno Puglisi, irmão. É Bruno Puglisi, irmão. É que não dá, não dá. Parece que ele tá se afogando. Eu tenho uma certa deficiência. Deixa o Globiclob aí, pô. Sabe o que eu falo desse jeito? Eu anguspo nela, irmão. Mas ela tá de ambelhinho. Tá zoando eu, fica em paz. Qual a maior mentira que você caiu? Olha, acho que todo mundo caiu. Que as passagens aéreas iam ficar mais baratas se não tivesse mais que despachar as malas. Ela continua cara e ainda tem que pagar pra despachar a mala. Pois é. Acho que essa é uma das piores. É o Sami com a inteligência artificial dele. Nossa, que que a vida. O Sami acabou com o país. Desemprego. O Sami não dá. O Zuzu fala devagar. Não, o Sami vai ser o futuro ministro da economia. Meu Deus te ouço. Muito obrigado, viu? Aê, Sami, tá querendo. Ó, vamos falar aqui com o nosso rei. Ei, ei, ei. O Xinga. Ó, o irmão do Xinga. É a primeira vez. Ó, o irmão do Xinga. É o Xingu. É o Xingu. É o Xingu. É o Xinguinho. Vocês são gêmeos ou não? Não. Cuidado, cuidado. Ah, cuidado. É a irmã da Xinga. É a irmã da Xinga. Por isso a simpatia. Ô, Xinga, hoje é dia da mentira. E aqui a gente tem tudo aqui de verdade, né, Xinguinho? O seu carisma, o seu, né? É, calete. No, no, no... Na China comemora Páscoa ou não? Putz. É, não. Não comemos, não tem nada a ver? Não, não. É só aqui mesmo. E qual foi a maior mentira que já contaram pra você? É, prometi. Não tem feriado na China? Não tem feriado na China. É, entendi. Tem nada, não tem feriado. O que tem? Qual que tem? O ano novo Xinga. É, diferença aqui, né, pra Brasil. É, Brasil tem... Mas qual é o feriado? Nem Natal comemora. É, esse mês é feriado mesmo. E qual a maior mentira que contaram pra você, Xinga? É, por enquanto... Nenhum, eu sei que conta pros outros. É. Mas pode vir aqui no Xinga, aqui tem o quê? Garantia. É muito fofo. Ah, Xinga, obrigado. Tá bonitinho, velho. Não consegue falar o L. Não consegue falar o L. Que bom o fuzil. Ô, Xinga, agora... Ô, Emílio, se você me permitir, eu queria fazer um movimento de defesa a você. A mim? Então, assim, já tá ficando chato. A mim? É, porque já tá ficando chato já e tá me incomodando e também as pessoas que gostam de você. As pessoas ficam chamando o Emílio de velho. Não tem nada a ver. O Emílio é um cara que ainda tem uma vida longa e é muito... Você concorda comigo ou você concorda com os caras? Não, eu concordo com você. Emílio não é velho. Não é velho, não. Lá vem. Emílio tem... Saúde, né? Saúde. Saúde, viu? Tá vendo? Porque não... Isso tá muito engraçadinho. Porque, Emílio, muitas pessoas param aqui... Mano, eu dei uma cuspida na câmera agora. Tô falando não dá mais. Não é engraçadinho, irmão. Eu tô te defendendo. Se quiser, eu paro. As pessoas me param aqui pra falar que não querem que façam isso com você. Comigo? Eu tô passando o recado da população. Você acha que eu tô preocupado com o que estão pensando? Fuzil, você acha que eu tô preocupado com o que pensam de mim? Não, eu sei que não. Já foi o tempo. Eu sei que não, Mílio. Deixa eu só dar uma notícia boa. Mas machuca quem te ama, irmão. Deixa eu só dar uma notícia boa. Fala. Bota urgente na tela. Pô na tela aí, Luquinha. Olha que notícia boa que eu vou trazer pra população. Vamos que tá precisando. Presta atenção. Ó que notícia. Sem saber mais, você vai ter que esperar um ano. Vamos ver. A Páscoa do ano que vem. 20 de abril. Ah, eu vi. E o Tiradentes é 21. Vai cair numa segunda-feira. Então, nós vamos ter o ano que vem. Olha que maravilhoso. Sexta, sábado, domingo e segunda. Aí vai ser sensacional. Bela notícia. Bela notícia. O ano que vem. Eu vi. Mas a gente não vai ter programa nessa época. Claro que não. Vai ter ainda? Não, programa eu não sei. Aí é com você. Muito bem. Obrigado, viu, Fufu? Já foi, gente. Já era? Obrigado. Tchau, Fuzil. Já. Tá bom, Fufu. Cadê o Fufu? Tá no Bruno Puglize. Volta pra cá, vagabundo. Fala Bruno Puglize, por favor. Fala. Fala. Fala com vontade. Bruno Puglize. Bruno Puglize. Bruno Puglize, ó Clíber. Só o Puglize. Ó Clíber. Fala pra mãe. Que o Bruno Puglize. É o Clíber. É o Clíber. É o Bruno Puglize vai fazer meus dantes. É a Fafi Siqueira imitando o Bronco. O Clíber. Boa, Fafi. Vamos seguir. Juju.